A todos aqueles e aquelas que estarão com nós nesse momento, muito obrigado, que Deus o abençoe sempre, que leve a mudança de saúde para vocês, paz e prosperidade para todos. Obrigado, obrigado nosso pai por nós estarmos juntos novamente. Obrigado. Obrigado, chega dando like e ajude o canal, apoie o canal, se inscreva quem não for inscrito e quem é inscrito dá o seu like e quem não é inscrito também faz o mesmo. Obrigado. Bom, então gente, estou com muita vontade de fazer uma live para vocês e por esses três dias atrás estava, porque não está mais chovendo, deu uma pausa agora a tardezinha e agora no momento não há chuva, graças ao nosso talento, do nosso senhor, deu uma pausa para nós podermos trabalhar. Esses três dias foram muito difíceis para todo o Brasil, acredito eu, que esteve chovendo o nosso planeta aqui, terra e principalmente aqui no Brasil muito, não é? Agora os sapos estão rugindo, os passarinhos estão piando, os cachorros estão latindo e estamos voltando a uma normalidade muito legal, não é? Muito obrigado, que Deus abençoe a quem vai entrar com nós, meu muito obrigado, mesmo sempre, como eu digo, não é? Meu muito obrigado, mesmo. Bom, gente, então vamos ao que interessa para nós, não é? Sei que muitas das pessoas estão ansiosos para ter o seu primeiro conserto de geladeira, não é? Então vamos lá para as dicas de início, vamos começar com soda, beleza? A soda é uma parte da refrigeração que é a mais difícil de todos, como eu digo sempre, não é? O meu canal sempre mostra e eu sempre procuro fazer, executar de uma maneira simples, né? Para que todos possam executar o trabalho. Por quê? Porque se eu complicar muito, começar a usar muito instrumento, muita dificuldade, querendo aparecer de outra maneira, né? Que não é a realidade, porque a realidade é a prática mesmo, não tem outra maneira. Então, conclusão, a pessoa acaba desistindo da primeira tentativa, não é? Bom, para começar a consertar uma geladeira, você apenas vai precisar de... Vamos lá. Quer marcar no papel? Pega um papel aí, um caderno, então depois vocês voltam aqui. O que eu uso para consertar uma geladeira hoje? Obrigado, 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 obrigado. Mande um salve, Erashi. Erashi, obrigado. Bom, então vamos lá. Para você consertar uma geladeira hoje no canal de Marcos Mestre, eu ensino todas as maneiras, várias maneiras, tá? Tenho muito conteúdo para mostrar para vocês, no decorrer da minha estadia aqui no planeta Terra, beleza? Muito, mas muito. Muita novidade tenho para mostrar, muito. Mas eu digo muito porque é muito, não é pouquinho não. E o meu conhecimento adquirido, não é o que eu vou adquirir ainda. Mas juntando com o que eu vou adquirir, então vocês imaginem aonde que nós vamos chegar. Muito longe. Mas eu preciso do apoio de todos. Dá o like e se inscreva no canal, quem não é inscrito, beleza? Para ajudar, fortalecer o canal. Quanto mais fortalecer, mais eu tenho condições de ajudar. Porque o canal é monetizado e você sabe, financeiramente a gente vai ter condições e expandir nossos conhecimentos para mais pessoas com mais tempo, não é? Beleza? Bom, para você aí consertar uma geladeira, vocês vão precisar de um manômetro. Se vocês quiserem ter manômetro, de princípio. Porque digo que sem manômetro vocês também conseguem consertar, beleza? Um manômetro, um Tzinho e duas mangueirinhas. Uma mangueirinha para você ligar o tambor do refrigerante, do gás. Outra mangueirinha para você ligar a outra ponta de um manômetro, eu estou falando. Eu não estou falando um manifonde. Preste bem atenção. Não precisa nem de manômetro para consertar a geladeira. Se conserta com a prática, beleza? Pois bem. Então, muitas das pessoas que ensinam, inventam um monte de ferramenta que é um absurdo. Porque ninguém vai comprar tanta coisa para poder consertar tão pouco, tá certo? Todas as geladeiras. Geladeira, freezer, balcão, câmara frigorífica e tudo mais. Você só precisa só de uma mangueira e um cilindro de refrigerante. Claro que você precisa do maçarico, certo? Então, vamos lá. Vamos lá a ferramenta que você vai precisar. Vamos para as dicas bem legais agora para vocês aí. O que eu faço para eu desmontar? Muito simples. Desmontar, qualquer um desmonta. Eu tenho um neto de pouca idade, não é? Sobrinhos, muita gente aí que são pequenos e conseguem desmontar. Desmontar é a coisa mais fácil do mundo. Beleza? Minha geladeira é uma pôneia. O que eu faço para eu desmontar? Eu acho que deve ter aí na YouTube alguém que mexe com principalmente a sua marca ou qualquer marca, né? Temos aí na YouTube de todas as maneiras, beleza? Mas de qualquer forma, a gente pode estar te orientando se você mostrar para nós aí no canal, né? Alguns vídeos, principalmente, para a gente poder te auxiliar aí, tá certo? Bom, então vamos lá. O que você precisa de ferramenta para consertar a geladeira hoje? O que eu uso? Porque todo mundo me assiste e vê, né? Ao vivo, propriamente dito, não é bem ao vivo, né? Que são vídeos feitos, mas sem cortes, né? Então vocês podem verificar as ferramentas que eu uso para consertar uma geladeira. Mas vamos lá. Para você consertar uma geladeira, você precisa de prática de uma mangueira, de um cilindro. Pode ser aquele de 750 gramas mesmo para você começar. Não precisa ser nem de um quilo, tá certo? Para você treinar, compra a geladeira velha ou você tem jogado na sua casa aí e começa a praticar. Porque a prática é que vai fazer você um bom profissional, certo? Então compra a geladeira velha, vai no ferro velho, compra lá uma geladeira velha, compra um motor recondicionado ou pega uma geladeira que não esteja funcionando, mas com o motor funcionando e vai futucando, né gente? É isso, é a prática. Você tem que futucar, não adianta. Tem que criar coragem e tacar a mão. Mas faz o que é seu, né? De sua propriedade, que aí você pode bagunçar com ela que é problema seu. Ninguém vai reclamar para você. Tem que começar por aí. Vestir nas suas coisas, né? Bom, então você com uma mangueira, um cilindro de refrigerante, mais uma mangueira para você ligar no motocompressor, né? Onde você põe a válvula, a válvula de entrada do refrigerante no motocompressor. Ele vai injetar o que? Ele vai injetar o refrigerante, ele vai passar pelo compressor, certo? O compressor vai bater os seus pistões, certo? E é a mesma coisa com o carro, gente. Motocompressor, ele é complexo. Ele é um carro idêntico. Só não tem câmbio, né? Só não tem câmbio. Tem farol, lógico. Mesmo assim, tem o farol lá dentro da geladeira, né? Então, de forma que ele é idêntico a um carro, né? Vamos comparar aí que seja um carro. Então, ele tem pistão, ele tem biera, ele tem válvula. O que tem um carro tem ali dentro. Tem a parte elétrica e ele é mais complexo que um carro, porque ele está tudo composto dentro do invólucro, né? Do herneticamente, sem passagem de ar para lugar nenhum, todo hernético. E ele bombeia o gás, certo? Ele bombeia o gás para que esse gás circule, circule nos encanamentos, né? Uma moda bem simplesinha para vocês entenderem. Não encanamento. Então, você injeta o gás dentro do motocompressor, que é aquela bola preta, tá? E ali ele começa a bombear para o condensador. O condensador é aquela peça de fora, tá certo? Que esquenta. Agora vai me perguntar por que ela esquenta. Quero saber por que ela esquenta e qual a razão dela esquentar. Bom, aquele calor que vocês verificam que tem no condensador, que esquenta é exatamente o calor que está dentro da geladeira, dentro do gabinete, certo? Porque tudo aquilo que está dentro do gabinete, que você coloca, ou mesmo que não tiver nada dentro do congelador, do refrigerador na parte de baixo da geladeira, se ela for de duas portas, se ela for de uma porta, ela é total, né? Se for de duas portas, ela tem a partida do freezer em cima, e tem do refrigerador embaixo. Então, ela tem calor. Normalmente, esse calor, ele vai ser dissipado. Ele vai sair por algum lugar. Como que é retirado esse calor? Então, o condensador vai, bombeia o refrigerante, vai para o capilar, né? Certo? Antes de passar no capilar, ele passa por um filtro. Esse filtro é a segurança da geladeira, para que a geladeira não entupa, não entope, não obstrua o capilarzinho. O capilarzinho, o que é? É uma válvula de expansão, tá? O capilar é uma válvula de expansão, onde aquele capilarzinho, que parece que tem um furo de cabelo lá dentro, ali passa o gás, que passa o líquido, na verdade, né? O gás você injeta, mas ele bombeia, aí ele vira líquido, passa pelo condensador, o condensador passa pelo filtro, filtra a umidade, se tiver no sistema, se tiver alguma umidade, e sujeira. Mas de onde vem essa sujeira, né? Isso é uma coisa importante. De onde vem a sujeira? A sujeira vem do próprio sistema. De onde vem? Vem do condensador, porque o condensador é de ferro, beleza? O condensador é de ferro. Hoje, até os tubos estão fazendo de ferro, né? Então, normalmente, ele se enferruja por dentro, certo? Ele se enferruja por dentro, os tubos se enferrujam. O cobre, para enferrujar, só se for uma mágica de Deus, né? Deus quer que vá lá, enferruja lá, empodrece, mas só ele tem esse poder. Mas o cobre, ele pode criar zinabre, assim, por fora, mas por dentro, dificilmente ele vai enferrujar. O ferro não ferro, enferruge. Então, aquele ferrugem do ferro, do condensador, e as batidas que dá nos pistões dentro do motocompressor, também vão tirando, né? Vão subtraindo aos pouquinhos o alumínio dos pistões. Vão subtraindo aquela sujeirinha que tem nos pistões, não é? Sujeirinha do óleo, que vai transferindo pelo próprio óleo, né? Que vai caminhando. O óleo vai se sujando e ele vai caminhando sujo mesmo, tá? A telinha, ela filtra a sílica, as bolinhas de sílica, que é um minério, né? Um minério de sílica, ela retém a umidade e retém um óleo sujo, muito sujo, ela retém uma sujeira, um pó de ferrugem, ela retém. E, na verdade, a telinha é exatamente para reter todas essas impurezas. embora sempre passe alguma coisinha das impurezas pelo capilar. Sempre passa. Não tem como tirar toda a impureza, né? Não tem como. Ela vai circular. Mas como a impureza é bem mais fina do que o urofício do capilar, o furinho do capilar, da válvula de expansão, o que é a válvula de expansão? A válvula de expansão poderia ser de uma câmara frigorífica, uma válvula automática, né? Com bubo sensor ou não, não é? Que é uma válvula que você regula a entrada ou saída, a saída do refrigerante para o evaporador de uma câmara frigorífica. É uma válvula, é uma válvula, uma torneira, vamos dizer assim, para não entrar no complexo, uma torneira onde você vai regulando. Tem automática e tem a com sensor, com bubo sensor, né? Do bubo sensor, ela fica, o bubo sensor fica presa na saída do evaporador, em caso de câmara frigorífica. Ela fica, o bubo sensor preso lá e ela regula a entrada do refrigerante na câmara frigorífica, né? É uma válvula de expansão. Ela regula através da sua friagem no seu bubo sensor, certo? isso aí tem não só em câmara, como tem também em outros equipamentos, como 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 é fabrica 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 máquinas que fabricam gelo, máquinas que 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 de de alto padrão, né? De refrigeração, elas usam a válvula serenoide. A válvula serenoide é onde ela regula, aí é um campo mais complicado lá pra frente, mas pra vocês terem uma ideia. Ali elas regulam o refrigerante, a válvula fica totalmente aberta e ela só faz fechar e abrir a sua válvula pra regular a passagem do refrigerante. Então, automaticamente, vamos dizer assim, é uma suposição, né? Entre aspas, tem um milímetro de espessura aquela válvula de expansão. então, ela pelo seu bubo sensor ou que seja automática que não tenha bubo sensor é uma válvula precisa aonde pela sua friagem ela vai regular e abaixar pelo bubo sensor. Aqui tem um bubo sensor, certo? Aí ela vai regular a sua entrada e saída de refrigerante e ela vai abrir e fechar dependendo do que o seu bubo sensor vai reagir na friagem. Beleza? A automática que tem câmara frigorífica em equipamentos maiores automática você já regula a precisão da sua abertura e ela vai seguir aquela abertura o tempo todo. Ela não vai seguir pelo friagem, certo? Essa é a automática que tem com bubo sensor, beleza? Bom, voltando ao capilar o capilar o capilar para análise deixa eu ver se eu consigo ver aqui essa potencial inadequada são retidas para análise o que? Está dizendo alguma coisa aqui que está retendo a mensagem aqui da nossa pergunta aqui o que eu faço para eu desmontar mensagem foi retida aí não sei por qual motivo né? Eu tive que fazer essas burradas aí bom então o capilar é uma válvula de expansão fixa certo? Para você regular um capilar que é uma válvula de expansão em geladeira doméstica ou vocês tem que mudar o tamanho do o tamanho da abertura do orofício do caninho do capilar para mudar a evaporação a passagem do líquido a passagem do líquido né? que passa tá bom? Porque na verdade cada geladeira tem tem uma um tamanho de capilar beleza? E o orofício também tá? Gás R600 o orofício é 26 e 28 bem fininho tá? Geladeira doméstica é 31 36 tá? Freezer você pode usar pode usar o 42 que vai bem dependendo do freezer e cada equipamento é orofício certo? Há duas maneiras de você mudar o sistema de evaporação de uma geladeira você tem que praticar né? Lógico você tem que pôr um cortar para colocar meter gás para ver o que que dá você tem que praticar para poder aprender mas você tem duas maneiras você muda o capilar pelo o fino pelo grosso ou você corta o capilar diminui o seu o seu tamanho o tamanho do capilar porque vamos supor assim você tem uma mangueira tá? você tem uma mangueira uma mangueira com água tá chorrando tá chorrando aí você quer que ela 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 jogue mais longe a água o que você vai ter que fazer você vai ter que diminuir o diâmetro dela você diminui o diâmetro você vai aumentar a pressão e ela vai jogar mais longe a água tá certo? e é mais ou menos por aí o caminho é mais ou menos o a comparação é com com a tubulação de água tá certo? a mesma coisa é o diâmetro dela é o comprimento quanto mais comprimento você ter nela né mais ela perde a força quanto menos mais curto mais ela tem mais força porque ela tem menos distância a percorrer beleza? bom capilar pra que serve o capilar? o capilar serve exatamente para comprimir comprimir o refrigerante e para entrar num espaço maior no seu acabamento do seu capilar ele cai num espaço maior e ele se evapora ele se expande ele se abre aonde que se dá o congelamento o congelamento só vai se dar o gelo no evaporador só vai aparecer se haver retirada de calor então ele vai ter que cair lá e ter um calor pra subtrair ele tendo calor pra subtrair o que é o calor? todo o calor dentro de de qualquer geladeira todo o calor seja o calor ambiente que tem lá ou seja o calor de qualquer qualquer alimento ou líquido que tenha lá ele tem um calor então o refrigerante vai passar e vai captar ele o calor vai puxar pro congelador beleza? ele vai puxar pro congelador aquela umidade umidade o que que é? é o líquido que tá ali ele vai secar ele vai secar aquele líquido que tá lá vai secar vai retirar o calor através da sua do seu refrigerante que vai passar e vai puxar ele é bem bacana é bem bacana mas ele vai puxar aquele calor e aquele líquido que tá ali aquele calor ele vai começar a condensar vai começar a colar na placa de alumínio ou cano de cobre e vai começar a colar ali porque ele quer entrar lá pra dentro ele quer ir embora o calor certo? mais ou menos por aí eu não sou nenhum engenheiro não sou nenhum um expert né? sobre sobre o funcionamento preciso de como funciona uma giradeira mas é o que eu entendo tá certo? e ali ele puxa aquele calor devolta para o compressor certo? pelo seu retorno pelo seu cano de retorno que é a sucção o sucção ele puxa através do seu do seu compressor que tem um pistão que suciona e tem o que tira que puxa o gás um puxa o gás o outro empurra o outro impulsiona né? impulsiona o gás joga o gás pra fora e o outro pistão puxa quanto um puxa o outro joga quanto um puxa o outro joga que é mais ou menos o pistão um puxa e o outro joga um puxa ele abre uma cava dentro do compressor ele abaixa abre a cava entra o gás passa pelas válvulas aí o outro vem empurra aquele gás pra fora seca de novo a cava a cava enche de novo e assim vai sucessivamente um puxa e o outro empurra um puxa e o outro empurra e é nesse balanço que o gás circula pra isso o motor tem que estar funcionando e não pode ter vazamento né porque se tiver vazamento o que acontece quando ele puxa ele vai empurrar em vez dele empurrar ele vaza ele retorna ele fica por ali e retorna então ele não consegue empurrar o gás então tem vazamento o compressor o compressor fica fraco de compressão beleza fica fraco de compressão de forma que isso é uma forma de puxar o calor ele puxa o calor pelo retorno joga pela pela sucção pelo seu pelo seu empenho de jogar para para fora o seu gás pra ele poder andar né percorrer aí joga ele passa pelo tubo de alta pressão joga pro condensador o condensador pega o ar frio externo esfria o gás esfria o gás e retorna o gás em líquido e vai esfriando 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 até chegar no filtro mais frio ele vai esfriando pelo ambiente né vai esfriando 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 quem gela é o refrigerante certo gente aí é uma dissipação do calor certo só uma dissipação mas quem gela mesmo é o refrigerante aí ele ele joga de volta para o filtro passa pelo filtro e faz e faz o mesmo ciclo entra no filtro certo faz a sua limpeza é que é o rim é o rim da geladeira certo aí ele ele filtra 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 novamente o gás passa pelo seu capilar e dá a volta exatamente faz o mesmo percurso até ir retirando todo o calor dentro do gabinete ele vai fazendo esse ciclo de refrigerante ação beleza e ao mesmo tempo ao mesmo tempo o motor vai trabalhando né e aí vai gelando vai gelando 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 até fazer a formação no seu evaporador completo certo geladeira que está em ordem que congela que gela direitinho ela tem que ligar e desligar o motor através do seu termostato ou dos seus sensores ela tem que ligar e desligar beleza ele só vai desligar a hora que ele atingir a temperatura eficiente do valor que está o sensor e do valor que está o termostato aí ele vai completar o seu evaporador que é o congelador que é o congelador e vai chegar no final da sua carreira do seu caninho que tem lá no seu evaporador no seu congelador e vai gelar é o bubo sensor né no caso o termostato ou então o bubo sensor no caso o sensor elétrico certo o mecânico que é o termostato que eu confio mais no termostato sempre fui mais a favor do termostato do que o sensor por quê? porque o sensor ele tem pouca durabilidade né e toda a vida o termostato é bem mais eficaz porque ele tem um bubo sensor ele tem um bubo sensor que não precisa de eletricidade né o sensor ele tem ele tem ele tem ele tem um fio elétrico né e com certeza ele tem o gás dentro do seu bubo sensor e ele ali ele faz o contato de alguma certa maneira que eu não conheço não é e faz essa 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 corrente essa corrente elétrica funcionar como um dispositivo de de liga e desliga ultrapassando ou não a sua a sua corrente né tá certo pelo fio agora o termostato não o termostato ele tem ele tem seu bubo sensor e tem o capilarzinho aonde seu capilarzinho tem gás e ele se expande e retrai através da friagem ou do calor de forma que ele atinge dentro da peça do termostato o seu envola cru lá ou a sua almofada né ali tem uma almofada de borracha aonde que ele aplica a pressão da sua borracha e contrai ou melhor liga e desliga os contatos os contatos mecânicos do seu termostato aonde que somente faz com que a corrente liga e desliga dentro da peça de forma que não influi não influi em em mecanismo se dirigindo através da corrente elétrica né e mais pela pela mecânica né então pela mecânica ele é bem mais durável sabe-se que parte elétrica ela tem menos durabilidade do que a parte mecânica geralmente em qualquer tipo de ferramenta seja ela um martelete seja ela um liquidificador seja ela o que for o que o que corrói e para uma máquina geralmente é a parte elétrica que que para mais rápido por exemplo uma geladeira a gente em meio de dez geladeiras oito é parte elétrica é um relé é um protetor térmico é um relé de placa é um condensador de placa é o resistor de placa né é o sistema elétrico em geral é uma resistência elétrica é um ventilador que para e a parte mecânica tá ali funcionando tá até então até eu 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 convido vocês né para que amanhã amanhã se assim o tempo permanecer bonzinho não vinha aquelas temporais para evitar que a gente saia de casa né porque no tempo chuvoso forte eu não vou mesmo para a loja porque não tem nem como nem chegar lá fica tudo inudado né quem tá aí inuda tudo não dá nem para para se transitar mas pelo visto deu uma firmadinha no tempo então eu convido vocês amanhã para estarem estarem aí vendo o vídeo que eu vou eu vou consertar uma geladeira que é isso que eu estou dizendo para vocês é uma eletrolux comum né de duas portas tem muita geladeira daquela aqui na minha loja e aparece demais dela mostrando que ela foi bem vendida né vendeu bastante desse naipe de vários tipos de modelo diferente mas tudo igual né não muda muita coisa só muda o tamanho tamanho e a capacidade dela bom então essa geladeira eu já mostrei aqui eu já pus um chat aí já pus um pequeno vídeo uma pequena amostra aí é dessa geladeira porque na verdade eu não não deu para não deu para mostrar muita coisa que não deu para terminar ela né mas amanhã eu vou estar mostrando para vocês esta geladeira aí uma eletrolux para provar para vocês que a mecânica já está aí eu já mostrei já está no canal aí que a mecânica dela está perfeita tudo original nunca foi mexida na parte mecânica e está gelando bem mas ela está com problema na ventilação o ventilador travou né e também o o relay protetor térmico mostrando que o que eu estou falando é um fato verídico né quando a geladeira para antes dela parar a compressão a parte do gás né vamos dizer assim a parte mecânica ela já quebrou mais umas meia dúzia de vezes a parte elétrica mostrando que na verdade eles não aprenderam fazer uma geladeira com dois botões um para ligar a geladeira e o outro para controlar o frio que nem era antigamente não é um botãozinho só controla o termostato e pronto e um que aciona o motor lá embaixo lá e liga a geladeira dois botões apenas quer dizer não tem o que estragar né a geladeira não vai parar a geladeira é feita para gelar para gelar alimentos não é para congelar guardar sorvete gelar uma cerveja gelar isso gelar aquilo então a geladeira é feita para gelar e eles inventam uma geladeira para poder vender vender a boniteza e essa boniteza hoje está custando muito caro uma geladeira e não está prestando para quase nada ela está pifando muito rápido os consertos estão ficando muito caros os técnicos não estão nem conseguindo peças às vezes nem peça encontro não é então é de forma que estão cada vez mais inventando geladeiras diferentes só vendendo beleza então eles deviam vender pinguim né aqueles pinguim que colocava em cima da geladeira antigamente as donas de casa comprava o pinguim e colocava em cima da geladeira coisa da vovó né e enfeitava a casa com aquele pinguim em cima da geladeira mas a geladeira tinha um termostato um autocompressor um relé e um protetor térmico somente não precisa mais nada do que isso eu não sei porque que o ser humano só complica a situação beleza aí vão dizer não mas a geladeira agora tem 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 congelador em cima tem refrigerador embaixo é duas portas é duplex tudo bem duplex tudo bem mas tem duplex que só tem só isso aí mesmo um temmostato relé protetor térmico e compressor não tem mais nada e lâmpada né entendeu não precisa de mais nada do que isso porque que eles põem placa que custa mil real mil e quinhentos reais uma placa numa geladeira trezentos reais quatrocentos quinhentos reais uma placa de geladeira sendo que não é necessário pra que pra que pra que ficam enganando o povo né porque o motocompressor gente pra quem não sabe é que nem micro-onda é uma enganação o que que eles fazem vamos falar um pouquinho do micro-onda o micro-onda chega lá tem perto de gelo tufe aperta lá o faz arroz tufe aperta lá não sei o que pufe um botãozinho um monte de botão pra poder estragar qual que é o micro-onda melhor porque tem dois botões um timer pro tempo e outro pra ligar e desligar só você liga ele pufe e põe o tempo que você quer ponto dois botões o que vai estragar nunca vai estragar tem membrana não tem membrana tem botãozinho pra você apertar não tem para o liga não para para o o tempo um, dois, três, quatro tem oito oito, nove, dez, doze fusão pra que tanta fusão se é tudo a mesma coisa aí tem de gelo mas pra que de gelo se qualquer qualquer micro-onda é a mesma coisa é um magnetron um capacitor um transformador que é o tranfo e a chave de porta que é pra poder controlar tudo pronto o pratinho tem lá um motorzinho que vira o prato somente mas nada pra que tudo aquela montoeira de de roubalheira que eles fazem pra poder cobrar mascar espelho quer espelho põe no banheiro espelho então vai lá põe no banheiro espelho pra turma se olhar pelo menos serve pra pentear o cabelo agora põe pra embelezar a cozinha mas pra que embelezar a cozinha põe um azulejo bonito na cozinha né põe uns talheres bonito põe lá umas panelas bonitas põe uns pratos pra poder comer com uns pratinhos bonitos não é não precisa de coisa bonita precisa de coisa funcional e que tenha garantia e que tenha durabilidade e que funcione né porque geralmente as coisas mais bonitas são as que menos funcionam que mais estraga mais rápido certo então a geladeira o que acontece a soda é o a sodagem do estubo é o que vocês tem que praticar muito mais muito que a soda é uma das coisas mais difíceis de se fazer na geladeira é a mais difícil na verdade não é então vocês tem que praticar a soda você só dá um cano no outro por exemplo não é só dar por fora certo tipo você pegar o a massa de epóxi e pegar um tubo de água e passar por fora você tem que colar um tubo dentro do outro pra evitar a quebra a mesma coisa é é o é o como se diz é o foscope né é o foscope que faz a soda do tubo de cobre com cobre de cobre com ferro de cobre com alumínio e tudo mais cobre com alumínio alumínio também é um lixo pra poder soldar né é um lixo que aí você tem que ter uma cola já própria pra soldar alumínio com cobre mas o o cobre com ferro ou o ferro com ferro ou o cobre com cobre você usa o foscope né mas aí não é soldar por fora você pôr um cano dentro do outro soldar só a beiradinha não é assim que funciona você tem que fazer um anel dentro do tubo um anel conforme eu ensino um anel como que você faz um anel você pode pegar o tubo desse tamanho e metade dele você passa o fluxo aí você encaixa um tubo dentro do outro metade tá com fluxo e da metade pra ponta o final do tubo tá sem fluxo aí você aqueceu colocou a solda normalmente você vai esquentar o a solda foscope ela vai adentrar o tubo porque o próprio fluxo vai puxar a solda pra dentro do tubo e vai criar um anel tá certo ou de outra forma você coloca a solda na na boca do tubo a solda o foscope derrete ali na boca e puxa o fogo puxa o fogo pra trás que ele vai puxar a solda pra dentro do cano aí você tem que ter a prática põe o fogo e puxa ele pra trás aí o próprio calor ele vai puxando a solda pra dentro do tubo não muito porque se você chegar na ponta do tubo ele vai acabar entupindo beleza gente então isso é uma forma de se soldar tá bom gente bom eu na verdade vim aqui só pra convidar vocês aí pra quem for assistir a a ver né o o vídeo de amanhã o vídeo de amanhã eu vou eu vou pôr uma geladeira pra funcionar esse eletrolux na minha lojinha e vou tá pondo o vídeo pra vocês aí do que vai acontecer já tem um pedacinho que eu coloquei já tá aí já tá no canal um pedacinho da da de como ligar direto como ligar direto com o autocompressor é um é um modelinho certo porque o pino dele que é que é sozinho que é um dois três pino o pino o pino sozinho é pra baixo que o pra baixo é o é o pino é o pino comum o que fica sozinho sempre é o pino comum se ele fica o pino sozinho pra cima também continua sendo comum o que muda a a regra é são os dois são o o o marcha e o auxiliar certo que ele estando lá em cima o pininho estando em cima certo aí você vai ter o marcha do lado direito e o auxiliar do lado esquerdo certo se você virar virar contrário aí você vai ter você vai ter o pino sozinho que é o comum embaixo você vai ter o o o marcha do lado esquerdo e o auxiliar do lado direito então esse vídeo aí que eu tô mostrando no dia de hoje ele mostra como vocês ligam aquele tipo esse tipo de manto compressor faz a ligação e mais umas boas dicas que eu dou lá também sobre o ventilador sobre a amperagem né e como vai destravar o ventilador e mais alguma coisinha e como você testar como você testar a compressão do motor apenas ser com toque você já sabe se o compressor tá bom ou não beleza bom gente eu vou ficar por aqui por enquanto Deus abençoe vocês e até uma próxima live ok ok tanqueo camão good night good morning good bye tem muita coisa tem muita coisa pra ser dito tem muita coisa pra se aprender tem muita coisa pra me aprender tem muita coisa pra ensinar então fique com Deus e até a próxima live porque cada live alguma coisinha você aprende tá bom gente não esqueça amanhã tem um novo vídeo aí que é um pedacinho desse que eu já mostrei e vou continuar nesse concerto amanhã logo cedo fica com Deus e até a próxima live ok tanqueo camão good night good morning good bye valeu até amanhã hoje tá meio frio tá mais ou menos frio e calor tá mais ou menos tá bom gente fica com Deus e até amanhã valeu obrigado obrigado mesmo ok tanqueo valeu obrigado até amanhã valeu